Galera, vocês não vão acreditar, através das mensagens que o pessoal mandou nos comentários aí, me enviaram um perfil de um cara que chama Vovô Rock. Aparentemente é um coroa e ele só joga de zigs, galera. Tá aqui a maestria dele com 387, porém eu chequei no site vizinho, dá 4.5 milhões de maestria, irmão. Aonde esse cara joga, Marquinhos? Lá no fundo, galera, do Ferro 4. A sua última temporada foi em Ferro 4, ele tem 36% de winrate. Marquinhos, quantos jogos? Com mais de 40 jogos. Eu sei que a Season começou tem pouco tempo, mas ele já deve estar comendo o League of Legends aí, deve ser 10 jogos por dia. Será que tá tendo PCs gamers nos asilos, ou será que é os avós usando os PCs gamers dos netos, né? Discorra nos comentários. Fala galera, aqui é o Kenzie e hoje eu vou trazer uma dica que pode mudar o seu futuro na área tecnológica. Se você quer aprender algo novo, galera, melhorar suas habilidades ou simplesmente mudar de carreira, a Alura é o lugar certo para você. A Alura é a maior escola de tecnologias online do Brasil, com formações completas em programação, front-end, data science, UX design e muito mais. E olha só, com uma única matrícula, você tem acesso a todos os cursos da Alura por um ano. Já pensou? E o mais legal é que a Alura tem um diferencial incrível que é a Alure. A inteligência artificial da Alura que tira suas dúvidas, corrige exercícios e até indica os melhores cursos para suas carreiras. Tá perdido e não sabe por onde começar? A Alure te ajuda com isso. E tem mais, na Alura, galera, tem uma comunidade exclusiva no Discord, onde você pode estar ampliando suas conexões, o seu network para novas oportunidades, mentorias lá com os especialistas da área e tudo isso para você não se sentir sozinho. Venha fazer parte. Então, se você quer dar um up na sua carreira, galera, e estudar na maior escola de tecnologia do Brasil, a hora é agora. Aproveite o nosso link com 15% de desconto aí na descrição e toda a flexibilidade da Alura, galera. Você estuda da onde e quando quiser. Não perca essa chance, galera. Faça sua matrícula e vamos hoje aí mudar a sua carreira com a Alura. O futuro é tech. Então a gente já tem o Luiz de Timo Top, galera, que começa com o seu Anel de Dora, já domina aquela moita, esperando a qualquer momento o 7 aparecer. Temos Tristeza jogando de Shyvana Jungle. Vovô Rock, que é o brabo e já inicia da forma que eu imaginei, com o Anel de Dora e duas potes. E lá no Ferro, galera, geralmente todos os jogos têm Vade. E se às vezes os caras não acompanham, eles vão em uma, duas pessoas, que é o caso aqui agora. E o que será que eles estão pensando? Enquanto isso, a Shyvana já chama aqui agora pra poder fazer esse Blue. Mas enquanto isso, contra a partida do outro lado, galera, o RDG já tá dando esse Invade de Líria, que é muito comum de se acontecer. Vamos ver como ele farma. Usou o Kizinho de uma maneira meio estranha. Kaitou. Tá fazendo tranquilo. Enquanto isso aqui, o Tristeza tá recebendo esse lixo, né, mano? Sozinho ele não pode fazer, aparentemente. Enquanto isso, o time lá no topside, Luiz já vai dando todo esse auto-ataque, trocando os ossos revestidos em cima do Enriu. Não sei se acontece muita coisa, só aquela troca de soco ainda já acabou puxando o Enriu. Todo o dano acaba devolvendo o Luiz aqui. Vemos que essa trocação franca no topside já tá tendo, galera. Enquanto eu tava observando aquele top, a Morgana quer dar o lixo supremo. Porque ela já inicia o segundo campo aqui, né? Lura o sapo. Dá o Bide de uma maneira que vai fazer ele resetar. Não sei se é de propósito pra poder fuder a vida do Tristeza, coitado, que já tá triste. Porém, simplesmente, ele manda um joinha achando que a Morgana tava ajudando. Mas ela atrapalhou, guys. Mas a intenção era das melhores. E, enquanto isso, o Krell e o Ariel já dá todo o dano pra cima do Fou. O que a Morgana vai fazer? Vamos ver? Flash! O Bide com Flash! Auto-ataque com Ignatio pra poder dar todo esse fogo, toda essa sustância. Poder cortar essa cura. Dá todo o auto-ataque ali no Krell também. Mas, aparentemente, ninguém sai morto dessa play, galera. É apenas ferido, né? Tristeza. Acaba de reconhecer que essas galinhas não estão lá. Checou o Red também, viu que já foi feito. Será que ele vai entrar na jungle da Líria? O que esse cara vai ter que arrumar aqui agora, galera? Enquanto isso, o RDG já faz esse todo o seu clear de cima pra baixo. Pode acabar encontrando Tristeza a qualquer momento. Enquanto isso, o Tristeza vai só fazendo o seu Redzinho, né? Tranquilo, né, galera? Aqui é joguinho de Kumade. Já são quase 4 minutos de jogo. E não tem kill no ferro. Será que é por conta do começo de Season, guys? Enquanto isso, o RDG acabou de perceber que todos os seus campos também foram roubados pelo Tristeza. O RDG vai fazer esse aronguejo aqui agora. Enquanto isso, olha o Tristeza. Será que é a melhor janela, galera? Já foi visto pela Ward. Agora que o pau vai torar. Enquanto isso, já vem descendo ali. Leva o Tristeza. Já tá com a foguinho. Pra onde que você vai, Tristeza? Não sabe pra que lado que vai. Nem ele sabe o que ele tá fazendo. Flash pra poder sair vivo. W pra ligar o Move Speed. E, cara, esse aqui é o gank por flash, né, guys? Enquanto esse Tristeza vem fazendo esse sapo, RDG pode acabar enfrentando ele aqui agora. Tá ruim pro Tristeza. Vai ter disputa de smite. Mas nem smite tinha a Lilia, galera. E o Tristeza, mesmo assim, conseguiu perder esse campo a Lilia. Enquanto isso, o Bind da Morgana, a Tristeza dá todo esse dano. A Morgana dá o shield nela mesmo por conta do egoísmo. Será que é egoísmo, galera? Porque o Tristeza tava quase morrendo, precisando de um dano mágico. A Morgana usou nela mesmo. Ou talvez, às vezes, ela usou errado, galera. Quem somos nós pra julgar? Cara, isso é muito fofo dos ferros, galera. Toda vez que eles vão fazer o objetivo, eles sempre põem uma wardzinha lá dentro, velho. Pra quê? Por que será? Aqui, ele já vai ter a visão só dele tá fazendo o campo. Mas aí ele pôs uma cabecinha de abóbora do lado dele. Será que é pra ajudar, galera? Será que é pra não ficar sozinho e fazer esse objetivo junto com alguém? E a Lilia tá fazendo o objetivo sem ter item, galera. Ela nem deu B ainda. Esse dragão não vai dar certo nunca. Decide não fazer o dragão. Enquanto isso, o Tristeza só tá farmando lá em cima, galera. Não é bobo nem nada. Não tá perdendo tempo. Enquanto isso, o Fou. O Fou acaba tomando esse slowzinho do RDG. Vai tomando todo alto ataque também. Todo dano é devolvido. W da Lilia pra cima dele. Enquanto isso, a Morgana nem percebeu que tem uma Lilia ali em cima. E o Fou vai pra cima com todo o seu dano. Curar do Ariel. Pra quê? Pra dar aquele move speed. Vai pra cima enquanto isso é o Ignite da Morgana. Flash. Flash do Ariel. Flash do Fou. Barreira mesmo não precisando depois pra poder proteger de alguma coisa. Quem sabe do vento. Enquanto isso, ele dá recal no mato errado. Toma o alto ataque do Ariel. Dois alto ataques. Morre de propósito. Double kill do Ariel, galera. Com direito a First Blood. Que que é isso, cara? Que que é isso aí? Que que é isso aí? Análise do Ziggs. Lembrando, guys, que quem tá sendo analisado aqui até agora é o Vovorock de Ziggs. Mas vocês que acompanham as análises sabem que sempre tem outras estrelas, outras celebridades que nos chamam mais atenção do que o próprio analisado. Enquanto isso, o Vovorock só farmou tranquilo. Oito de farm na frente aqui da Kiana. Vai dar o seu primeiro recal. E a sua itemização será... Por favor, nos dê orgulho, Vovorock. Máscara assustadora, galera. Ele vai fazer Liandre como primeiro item. Gostei da compra dele. Lembrando que é um Ziggs que vai de cometa. E digo mais. De Ignite. Pô, Marquinhos. Esse cara é ferro mesmo, né, mano? Por que que ele não pega um teleporte pra poder se locomover no mapa melhor? Pra poder dar um TP e levar algumas torres? Cara, primeiramente, você tem que deixar de ser ignorante. Segundamente, você tem que entender que não está no ferro. E outra. Que que o Ziggs faz, mano? Você nunca parou pra pensar no que que o Ziggs faz? O Ziggs taca bomba nos inimigos, irmão. Você já viu que toda uma bomba tem um pavio? Como você pode ver aqui agora, atrás do Vovorock, que tem um pavio? Como que ele vai acender esse pavio, ô ignoranto? É com Ignite, galera. Por isso que ele não pega TP. Ultimate dele no mid aqui ainda, pra poder limpar essa wave e cortar toda a ignorância ali que tá tendo nessa partida. Beleza? Cara, a Vovorock acaba encontrando a Irelia aqui, que tá jogando de Qiyana. Deu um belo W assustando, porém deu o pezinho pra ela poder sair. Belo stun com o teammate da Qiyana. Só que aí o Vovorock usa esse Flash. Flash pelo seu like. Dos mesmos criadores do Flash por Prime, é o Flash lembrando de você deixar o seu like. Enquanto isso, Blue tá sendo feito aqui pelo Tristeza. Ariel, é IDG. Prepara o Marapuca aqui no Banana. Enquanto isso, já chega o Krell pra poder articular da melhor maneira. Eles ainda estão esperando. Olha o Bide da Morgana mais uma vez errado. Ultimate do Tristana. Vai pra cima do Krell. Todo dano. Acaba tomando ali a Morgana. É eliminado pelo Krell. É baforado ali o Tristeza pra cima dos inimigos. Tenta dar todo esse dano. Será que ele consegue? Vai saindo com o Rabiu entre as pernas. Olha o Flash do IDG. De uma forma criminosa. Não vai ter o Rage. Porém, todo auto-ataque do Ariel com seu Move Speed garante esse abate. Enquanto isso, não bote o Fou. Enquanto isso, não bote o Fou. Dá de cara com o Ariel. Toma todo esse dano com a sua Ultimate. Não tem Flash, a MF. Bate, paradinha e morre. Essa MF que você se chamou de Smurf. Enquanto isso, chega o Rock. Acaba usando toda a Ultimate e vai espantando os inimigos. Ninguém quer deixar esse dragão a ser feito. Vovô Rock vem chegando e põe no todo o ritmo. Vai põe no todo mundo pra correr. Vem pra cima. Vai pra cima. Vai tacar aquela bomba. Vovô Rock. Será que encaixa? Quase que pega o bait da Morgana. Quase nada, velho. Quase nada. Vamos tentar daivá-los. Vovô Rock tá com a vida baixíssima, galera. A situação dele tá horrível. Que aranha é esse? Vamos ter que chamar o Drone. Enquanto isso, em qualquer momento, pode sair um abate aqui. O Tristeza vai dando todo esse dano. O Tristeza tenta procar a sua passiva pra poder ter Ultimate. Enquanto isso, todo o dano ali do nosso amigo Vovô Rock. O Fou fica com medo de poder ir pra cima. Acaba não tomando essa bolinha aqui a Morgana. Porque se toma, ela morreria. Tristeza! O Teamate, ele quer baforar. Baforada na novia. Conseguiu matar a MF. O Fou vai em busca de procurar mais um. Não! Não! Tristeza! Não! Tristeza, não! O que que é isso, guys? Vai morrer de propósito na selva o Tristeza. Vai poder dar aquele fair play pros aliados, né, galera? Tanto que você percebe que o Gold tá quase empatado. Enquanto isso, lá no top. Timo chama o helicóptero. Será que é o helicóptero do Pablo Marçal? Vai acabar buscando ele. Vai poder levando ele pra base. Mas cadê esse helicóptero que eu só tô vendo a sombra? Foi pra base. Enquanto isso, Vovô Rock erra todas as suas bombas. Errou até o seu Ultimate pra poder ficar completo. A carcaça é essa mesmo, né, galera? Não vamos ficar julgando também, né? Errar, né? Vovô Rock tá te mostrando aqui agora, nesse exato momento, que errar é humano. Beleza? Acontece. Será que tá rolando, né? Uma festa fantasia aqui agora em Summerless Rift? Porque simplesmente no time do Vovô Rock, a gente vai ter máscara assustadora, que vai ser a Leandre no time. Vai ter também no Ziggs. E vai ter também na Morgana. Salva engano, galera. Até a Chivana pode fazer essa máscara, mano. Não nos convidaram pra essa festa. Passa a Morgana aqui agora! Fresh Bind! Mais uma vez da forma que ele faz estranha. Ultimate vai conseguir danar nesse CC aqui pra cima do Krell. Ultimate também da Ashe. Todo dano do Malbug. Ele não tem medo de nada. Nem ele não sabe o que ele tá fazendo. E por incrível que pareça, aprendeu certo! Double Kill do Fong. Vai pra cima do RDG. Olha o flash dele com o soninho. Não conseguiu nem fazer o neném que ia dormir. Barreira. Errou o W de propósito do RDG. Talvez ele pode ser eliminado! Triple Kill aqui do Fong, galera. Enfurecido. Será que morre pro Fong? Será que morre? Não morreu porque ele acabou assoprando, galera. Sobreviveu todo esse dano. Kenzie, o Fou é igual você é tolo. Igual você é ignorante? Guys, será que o cara mudou esse nick dele pra essa forma? Sabendo que a gente ia ver essas análises pra ele comprovar que o Kenzie é ignorante? Dragão é garantida aqui pra equipe do RDG. Passa em branca que agora essa bolinha ficou por isso mesmo. Chama no drone e amplia a visão. Enquanto isso a Morgana tá sendo vista ali pelo Enrinho. Enrinho que não é bobo nem nada. Tá procurando o melhor momento. Ultimate do Feiticeiro. Tristeza. Foi pra cima. Belo Shield aqui agora da Morgana pra poder não tomar o Tristeza. Ultimate do Bobo Rock já dando todo aquele combo. Todo aquele poke pra cima dos inimigos. Enquanto isso o Kral ficou com a vida um pouco baixa. Olha a bombinha pulando o muro do Bobo Rock. Jamais vista. Insec pra cima do Enrinho. Ultimate da Soraka. Belo bite da Morgana dessa vez. Será que mata? Tristeza. Sai daí meu filho. Acabou sendo beitado pelo set. Ultimate da Kiana pra cima do Fou. Flash da Soraka. Agressivo por qual motivo? Ultimate da IMF. Conseguiu o abate. Foi cancelado pelo Bobo Rock. Enquanto isso o Malblug. Será que ele consegue mais um bite? Não conseguiu acertar. Bobo Rock impõe todo o ritmo aqui no mid. Será que o Bobo Rock sabe que o W dele leva à toa? Iremos descobrir agora. Já tá habilitado. Ele usa. Ele não é bobo nem nada. Não é à toa que ele tem 4.5 milhões de maestria de Ziggs. Ele sabe o mínimo do campeão. E bom. O jogo agora vai dar aquela bornada, né galera? Cara, por que que o vovô... Galera, beleza. Já tamo no mid game. Quase 20 minutos. Vovô já fechou Leandre. Sapatos do Feiticeiro. E o alternador Hextech. Agora, por que que o vovô comprou 5 poção de vida? Cara, você tem que entender que nessa vida a gente foi feito pra servir um ao outro. O cara já é avô, irmão. Você acha que ele comprou essa poção pensando só nele? Ele comprou pensando na sua amada, nos seus filhos, nos seus netos. Se você for parar pra ver, vai dar a árvore da vida geológica ali certinha pros 5 que compõem essa família do vovô Rock. Para de ser ignorante. Pensa, fora da caixa. Realmente a Chivana, galera, fez Chojin. Vai fazer a sua Leandre. Agora teremos um time com 4 Leandre. Beleza, aparentemente. Enquanto isso o vovô é pego. Todo o dano do vovô Rock. Cuidado com esse dado, vovô Rock. Ele usa pra poder sair com o rabinho entre as pernas. Enquanto isso, tristeza. 1 barra 5 na parte de baixo. Cara, por favor, galera. Fala pra mim nos comentários por que que os caras no ferro sempre põem a guardia normal dentro do pitch. Sendo que eles mesmo vai startar o objetivo a qualquer momento, véi. É pra ter a seguridade? O que que será que é, galera? Morgana, põe a Lilia pra poder flashar aqui no mid. Todo o slow pode acabar sendo pego. O Krell quer ir pra cima dele. Enquanto isso, duas zoares dos inimigos aqui no mesmo lugar pra poder ter essa visão. Enquanto isso, o Luiz, que não é bobo nem nada. Já acabou saindo do mato. Deu tanto dano. Acabou passando no vazio. Olha o flash do Luiz pra poder sair. Enquanto isso, Enrinho, fica esse aran no mid, galera. Dragão não tá sendo mais cogitado pra Chivana. Não sei por qual motivo. Foi pra cima o Balblang. Não sei se é uma boa ideia. Acabou sendo o pega-Morgana. Todo dano ali pra cima do Enrinho. Luiz vai saindo com o rabinho entre as pernas. Acaba tomando esse slow. O ultimate! Sai! Sai! Pisaram no cocô! Pisaram no outro! Double kill da NF! Double kill do time! 18x18, galera. Enquanto isso, o Fall vai pra cima do RDG. Dá todo esse dano pra cima dele. Que tenta pegar esse dragão e não consegue. O Fall tenta garantir o dragão! Chega aqui, Enrinho e rouba! Sai! Pega! Pega lá, droga safado! Que ainda tenta dar todo esse dano pra cima do Fall. Que acaba conseguindo esse abate. Foi eliminado. 11 barra 4 da NF, galera. Vovô Rock, o que você tá arrumando, meu filho? Pra que lado que eles vai, galera? Vem bater no mid mesmo. Põe eles pra correr com toda a sua bomba. Hit na torre. W pra impô nos inimigos. Enrinho acaba tentando ir pra cima do Fall. O Krell, que acaba conseguindo dar esse status, porém não dá o CC. Ultimate da Kiana errada! Enquanto o Vovô Rock só mata de longe. Põe a Kiana pra correr. Flash e borra igual. Chegou o Fall. Vai pra cima! Ultimate! Vovô Rock, canse... Cara, vamos lá, velho. O Flash dos ferros não é o forte da casa, né, guys? Eu vou até em slow mode. Olha isso aqui, velho. Beleza, Iredi Tarkegari põe a cara. Não consegue eliminado. Ariel encontra uma bela janela pra dar um belo ultimate em três jogadores, porém não contava com o Vovô Rock. Tacando essa sua bomba. Cancela essa sua ultimate. Vovô Rock, né? O Fall assustado. Flacha. Vovô Rock assustou também. Flachou! E tem mais um Flash pra fechar com a chave de ouro do Ariel, que ele usa de uma forma totalmente estranha. Vê se esse Flash não merece o seu like. Põe toda essa pressão, todo o dano na torre. Enquanto isso, o Fall gostaria de continuar. Leve esse inibidor aqui aos 26 minutos com tranquilidade. Mais de 7 mil de gold de vantagem aqui pra equipe do Vovô Rock. Pega toda essa fruta. Pode tá fazendo esse blue, porque o boneco dele precisa de muita, mas muita manha. Vambora. E galera, tão perguntando da bota da Lilia. Não tô entendendo também o porquê da Lilia não tá fazendo bota. Será que ela quer deixar o pé dela mais calejado? Ai, ô Marquinhos, seja ignorante. A Lilia tem quatro pés. Se ela compra uma bota, só ela vai correr torto. Então tá bom então. Agora é só a equipe do Vovô Rock recuar. Mas o Vovô Rock quer mais, galera. Será que ele consegue mais uma toy? Será que ele deixa um Wzinho? Enquanto isso, o Fou foca toda essa toy. Consegue garanti-la. Enquanto isso, o Krell procura a melhor janela pra poder fazer com essa sua Soraka, sei lá o quê. Além de curar os inimigos. Ignite! Todo dano pra cima ali agora do Mubang. Acaba tomando o Vovô Rock. Todo dano pra cima dele da Soraka. Enquanto isso, o Fou... Será que tem barreira? Barreira pra aumentar o teammate do Vovô Rock. Pegando mais esse abate. Double kill do Vovô Rock. Tristeza. Continua roubando a selva dos inimigos. Dá aquela aparição aqui agora. Guys, o que é o próximo objetivo aqui pros ferros? Será que é dragão? Será que é barão? A gente vai descobrir mais uma wardzinha deles dentro do pitch, galera. Mesmo quando o objetivo não nasce, eles põem essa ward lá dentro. Será que eles acham que rola algum tipo de ritual do dragão aqui com esse ciclo? Eles querem ter a visão pra garantir. Olha lá, mais uma vez, galera. Comprovando o ritual que eu tô falando. Aparece a Morgana. Dropa uma, duas. Agora tem três wardz dentro do pitch do dragon. Que segurança é essa que eles querem fazer do pitch, galera? Mesmo eles estartando, eles têm a visão... Guys, olha o sinal sendo dado pra nós. 3, 3, 3, 3, 3. Os ligamentos. O triângulo. Ah, Marquinhos. É a festa do Pididi? Cara. Vamos abrir os olhos aí, galera. Vamos abrir os olhos. O que esse cara sabe que a gente não sabe, galera? Guys, será que os iluminados são reais? O que que tá acontecendo aí? O que que foi aquilo dentro do pitch, mano? Eu acho que pela primeira vez tem uma partida de Stormless Rift que ninguém pisou no Baron, mano. Eles ficam assustados. Eles ficam com medo. Teve o buff do Baron. Às vezes ele é o nêmesis da galera do ferro. Mas digo pra eles que eles não precisam ter esse medo. Ó, comprovando a minha fala, a Morgana acabou de espamar vários pings de cuidado no Baron. Cuidado. Não vamos fazer esse Baron. Vamos ver se o jogo vai ser finalizado sem o Baron ser feito, né, galera? O Bobo Rock vem impondo todo o ritmo aqui no mid. Toda essa pressão juntamente com o Luiz. O Luiz que também não tá com medo. Mas é cada um de um lado. A Morgana ali. A Ash quer ir Baron. O Luiz vai acabar sendo pego. Ninguém quer dormir. Acaba botando a Lilia. Flash pra cima do Luiz. Será que vai ter o dano? Olha o dano da Morgana também entrando no C-kill juntamente com o Bide. Explode. Não tem cura aqui. Salva. Enquanto isso, a cura do item da Morgana conseguiu curar um pouquinho. O Luizinho. Flash do Luiz do Tristeza. Acabou dando essa baforada. Quem sabe agora é o fim de jogo, galera. Tá chegando o Bobo Rock. Bomba pra um lado. Bomba pro outro. O Ultimate do 7 acabou pegando o Bobo Rock. Bobo Rock, cuidado, meu filho. Baforada da Tristeza. É só focar o Nexo. E vai ser GG. Galera, o analisado da vez foi o Bobo Rock. Se você o conhece, diga mais informações sobre eles nos comentários. 4.5 milhões de maestria de Ziggs no ferro. E já deixa aí o nick de outras pessoas pra gente analisar. Quem sabe o próximo não é você. Não se esqueça do seu like. E aí E aí E aí E aí E aí